Música do poeta Raíl Daraújo Obrigado Raíl Isso é Giovanni Teixeira, ao vivo Tem que ser você na minha vida Se a chama do amor acendeu aqui dentro de mim Não quero nem pensar em despedida Se te amo e sei que vou te amar até o fim Mas perco o chão, perco a razão Se imagino que você não me quer mais Fico perdido, peito perido Se final feliz é a gente que faz Então pra que negar o coração Que não assume essa paixão Estava escrita em meu olhar Isso é medo de errar mais uma vez Pense no amor que a gente fez Esquece o medo e vem me amar Mas perco o chão, perco a razão Se imagino que você não me quer mais Pico perdido, peito ferido Se final feliz é a gente que faz Então pra que negar o coração E não assume essa paixão Estava escrita em meu olhar Estava escrita em meu olhar Se é medo de errar mais uma vez Pense no amor que a gente fez Esquece o medo e vem me amar Então pra que negar o coração Então pra que negar o coração E não assume essa paixão Estava escrita em meu olhar Se é medo de errar mais uma vez Pense no amor que a gente fez Esquece o medo e vem me amar Giovanni Teixeira Giovanni Teixeira Giovanni Teixeira Estou apaixonado por essa mulher Feito menino bobo Eu faço tudo que ela quer Não saio mais de casa Parei com a curtição Agora é só quarto, cama e televisão Ela mudou meus planos Bagunçou minha rotina Com esse sorriso lindo e esse olhar de menina Meu coração é só dela É só dela Estou apaixonado Eu mato o morro por ela Meu coração é só dela É só dela Estou louco, pirado Eu faço tudo por ela Meu coração é só dela É só dela Estou apaixonado Eu mato o morro por ela Meu coração é só dela Estou louco, pirado Eu faço tudo por ela Estou apaixonado Por essa mulher Feito menino bobo Eu faço tudo que ela quer Não saio mais de casa Parei com a curtição Agora é só quarto, cama e televisão Ela mudou meus planos Bagunçou minha rotina Com esse sorriso lindo e esse olhar de menina Meu coração é só dela Só dela Estou apaixonado Eu mato o morro por ela Meu coração é só dela, é só dela Tô apaixonado, eu mato o morro por ela Meu coração é só dela, é só dela Tô apaixonado, eu mato o morro por ela Meu coração é só dela, é só dela Tô louco mirando, eu faço tudo por ela Chama no pisejo, CGT Ao vivo E esse estúdio e gravações Música de Moisés de Acordeão Coração se enganou O meu coração cansou de tentar Se arriscar um louco e não deveria amar O meu coração cansou de tentar Se arriscar um louco e não deveria amar Solta esse piseiro, vai Vai! Em nome! Estúdio Hits! Isaac Santos! Gravando tudo! Sérgio Avani Teixeira! Coração se enganou! Alô Moisés de Acordeão! E música essa, meu parceiro! Música de Moisés de Acordeão Sei que não vai ser tão fácil Esquecer alguém assim Sentimentos que maltratam Música de Moisés de Acordeão Um amor que não tem fim Coração se enganou Apanhou que cansou Márcio com o ferido e deixou Só ilusão Coração se enganou Apanhou que cansou Márcio com o ferido e deixou Só ilusão Música de Moisés de Acordeão Vou aprender Música de Moisés de Acordeão Pra não sofrer Por um amor sendo obrigado A esquecer O meu coração Cansou de tentar Se arriscar um amor Que não deveria amar O meu coração Cansou de tentar Se arriscar um amor Que não deveria amar Sei que não vai ser tão fácil Esquecer alguém assim Sentimentos se maltratam Um amor que não tem fim Coração se enganou Apanhou que cansou Machucou, feriu, deixou Só ilusão Coração se enganou Apanhou que cansou Machucou, feriu, deixou Só ilusão Vou atender pra não sofrer Por um amor sendo obrigado a esquecer Vou aprender pra não sofrer Por um amor sendo obrigado a esquecer O meu coração cansou de tentar Se arriscar um amor que não deveria amar O meu coração cansou de tentar Se arriscar um amor que não deveria amar Ai, ai Isso é GT Ao vivo Isaac Santos gravando tudo Em nome de Estúdio Ritz Em nome de Estúdio Ritz Você podia ter caprichado bem menos um beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente Talvez a história da gente não tá onde tá O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína Culpa da morena Num beijo da morena Se na balada eu zera Não faltou esquema Não faltou esquema É culpa da morena No beijo da morena Alô doutor Júlio, meu parceiro Tamo junto Isso é GT Você podia ter caprichado bem menos no meio Alô doutor Júlio, meu parceiro Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Num beijo da morena Se na balada eu zera Não faltou esquema Culpa da morena Num beijo da morena Alô, Isaac Santos Gravando tudo Estúdio Hits Sérgio Alvão e Teixeira DBT do GD Estúdio Hits Gravando tudo Sérgio Alvão e Teixeira Queria te encontrar Em pouco tempo Talvez Falaria mil coisas Falaria mil coisas que o meu coração quer dizer Eu não posso guardar só pra mim Tire um tempo, prometo Você vai gostar Cada frase que puder ouvir Será marcante pra nós Será marcante pra nós Paixão Cada gesto Por menor que eu te fizer Por menor que eu te fizer Acredite É lindo ver o dia amanhecendo na calçada E eu querendo te ver Adoro ver a lua cheia assim na madrugada E quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada É lindo ver o dia amanhecendo na calçada E eu querendo te ver E o céu E o mar Se parece com você Era brilhar Nos seus olhos Eu vejo estrelas No teu sorriso Vou me lambuzar de batom Amor Adoro vê-la Amar você É tão bom Só não divulga Sérgio Alvani Teixeira Alô Diola Tchatiara Amor Raio Taroujo E CGT Tá me fazendo bem lascado Tá pisando com classe no meu passado Se me perguntar quem pisava em mim Não sei Nunca vi Quando a gente espera Quer mostrar pro mundo que tá tudo bem Já esqueceu tudo Mas vamos segurar as emoções Deixa o povo chovendo interrogações Só não divulga Deixa os nossos pegam em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa os nossos pegam em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Só não divulga Só não divulga Deixa os nossos pegam em off Deixa os nossos pegam em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa os nossos pegam em off Deixa ela achar que pode Deixa os nossos pegam em off Deixa os nossos pegam em off Deixa os nossos pegam em off ica Em nome de Babajato Teixeira, alô João Pedro, alô Felipe, chama Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca, pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso, querendo o seu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo E te fazer enriquecer Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca, pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso, querendo o seu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê É o piseiro do GD Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite, tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Vem pra cantar comigo Vem pra cá, meu parceiro, os amizadeiros É um prazer, meu amigo Giovanni Teixeira Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite, tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A voz que emociona o Brasil Obrigado, irmão Teixeira Sucesso Que honra, meu parceiro Isaac Santos Tamo junto Sucesso A voz que emociona o Brasil A voz que emociona o Brasil Sabe qual o seu problema Achar que toda hora você vai me ter Esqueceu de um detalhe Eu já não sou mais seu Agora que quebrou a cara Lembra que eu existo Quer fazer de mim o seu brinquedo preferido Já tem alguém ocupando o seu lugar Procura outra pessoa pra você Encanar Eu já tô em outra Já te esqueci Apaga o meu número Esquece de mim Está lá e faz feliz Coisa que você não fez O mundo girou e você me perdeu de vez Eu já tô em outra Já te esqueci Apaga o meu número Esquece de mim Está lá e faz feliz Coisa que você não fez O mundo girou e você me perdeu de vez Agora que quebrou a cara Lembra que eu existo Quer fazer de mim o seu brinquedo preferido Já tem alguém ocupando o seu lugar Procura outra pessoa pra você Encanar Eu já tô em outra Já te esqueci Apaga o meu número Esquece de mim Ela me faz feliz Coisa que você não fez O mundo girou e você me perdeu de vez Eu já tô em outra Já te esqueci Apaga o meu número Esquece de mim Ela me faz feliz Coisa que você não fez O mundo girou e você me perdeu de vez Não tem outra Eu já tô beijando outra boca Isaac Santos Ao vivo Abraço pro amigo Giovanni Teixeira Tamo junto A marca que veste bem O rio ou camisetas Isso é Isaac Santos Você sabe onde tá Entrando Se envolvendo comigo Você sabe que vai Então o tempo todo Correndo o perigo Posso tá ali Pegando fogo e te amando Se ela ligar Largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro Sentimento amarrado Vivendo o futuro Esperando Volta pra mim no passado Eu posso tá ali Pegando fogo e te amando Se ela ligar Largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso eu espero Que eu não posso dar Você tá preparada Pra enxugar meu choro Quando eu souber Que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz bem feito Tira aquele tensão gostoso Do meu peito Você tá preparada Pra enxugar meu choro Quando eu souber Que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz bem feito Tira aquele tensão gostoso Do meu peito Mas me segura na cama Porque no coração Não tem jeito Tá confuso demais Isaac Santo Cê sabe onde tá Entrando Se envolvendo comigo Você sabe que vai Tá o tempo todo Correndo perigo Eu posso tá ali Pegando fogo e te amando Se ela ligar Largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro Sentimento amado Vivendo o futuro Esperando Volta pra mim no passado Eu posso tá ali Pegando fogo e te amando Se ela ligar Largo tudo e vou voando Não quero te ver Não quero te ver chorar Por isso não espere Que eu não posso dar Você tá preparada Pra enxugar meu choro Quando eu souber Que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz bem feito Tira aquele trenzão Gostoso do meu peito Você tá preparada Pra enxugar meu choro Quando eu souber Que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz bem feito Tira aquele trenzão Gostoso do meu peito Mas me segura na cama Porque no coração Não tem jeito Me segura na cama Porque no coração Não tem jeito Eu ia ser apaixonado Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Eu sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente No quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer O teu beijo na boca Por nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que uma beleza Que te beijão Quando lembrar da gente No quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer O teu beijo na boca Por nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que é o vogueiro Que te deixa louca O nome dele é O nome dele é Alisson Mercadinho Atrativo Alô do empresário Taduz Narda Um abraço Quando é que cê tá Fala pra mim Se mais rola Que eu tô afim Eu sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente No quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer O meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vogueiro É que te beijão Quando lembrar da gente No quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer O meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que é o vogueiro Que te deixa louca Vem comigo assim Relembrar o passado As canções que tocaram E marcaram os corações Me joguei Quase caí Nesse abismo inferi Por que, baby? Você nem quis Ainda é tempo pra viver Aquele nosso amor Por que? Não sei, baby Viver sem você Aquele nosso amor Ficou na cabeça Em nome do amor Baby Não esqueça Por que você não deixa eu ficar do seu lado? Por que? Por que? Por que você me deixa indefeso e jogado? Por que? Por que? Por que? Aquele nosso amor Ficou na cabeça Em nome do amor, baby, não esqueça Eu recebi o seu e-mail Dizendo que não vai voltar Te esperei um mês inteiro Que joga tudo pelo ar Quero saber por que motivo que é minha mama Será que existe alguém aí rolando o meu lugar? Acaba com essa angústia E eu que acreditei na força desse nosso amor Agora vem com esse disco e tudo acabou Me tira essa dúvida Não vai dar Não vai dar Pra viver sem teu amor A minha vida sempre foi viver do seu lado Não vai dar Não vai dar Pra viver sem teu calor No fim da solidão eu vou morrer congelado Não vai dar Não vai dar Pra viver sem teu amor A minha vida foi sempre viver do seu lado Não vai dar Não vai dar Pra viver sem teu calor No fim da solidão eu vou morrer congelado Não vai dar Me deixa desse jeito Me deixa louco No fim da solidão eu vou morrer congelado Eu vou morrer congelado No fim da solidão eu vou morrer congelado No fim da solidão eu vou morrer congelado Mas se você quiser voltar Mas se você quiser voltar Tudo acabou O que antes está guardado em mim Mais uma Eu nunca imaginei a vida sem ti Nunca que eu pensei que fosse terminar assim Nem eu mesmo eu sei quem sou Depois que você se foi Nunca ter mentido, nunca ter escondido nada Sempre te amei quando mais necessitava Me entreguei a você Eu sei E quanto menos esperei Você fugiu de mim Como se eu fosse nada Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais quem sou Sem você por perto O meu caminho é tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu de mim Eita, menina, que essa aqui machuca demais Quando você some assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer E enquanto isso morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Nem sei se tudo isso é de verdade Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer E enquanto isso Eu morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer E sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Ei, eu Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Ou vai embora 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto